Hoje e amanhã tem um tradicional arraiar na paróquia São Nicolau, em São Carlos. A expectativa é que 10 mil pessoas passem pela festa. São mais de 200 voluntários trabalhando no evento que vai reverter todo o dinheiro para ações beneficentes. Nós temos muitas obras sociais na nossa comunidade, então parte desse dinheiro vai para a manutenção dessas obras assistenciais que nós temos na paróquia e uma parte vai para ajudar a Santa Casa de Misericórdia na construção da UTI neonatal. O pessoal está convidado para participar deste Arraiar de São Nicolau. Festa em julho, para quem está aí já com saudade das festas juninas, já pode vir participar junto com a gente.